Fala gurizada, boa noite, nós estamos de noite, resolvemos descer aqui para o Arroio Pinhal na corrida Chegamos já mais de 8 horas passadas, já ia caindo um pocinho aqui e olha só o que o Largo já pegou Um baita de um jundiazão aí, e mais uns 3, 4 pequenos e eu peguei o primeiro agora Na chegada no pocinho peguei o primeiro aqui Pessoal, vídeozinho hoje eu acho que vai ser curto, mas se sair bastante peixe eu vou gravar para vocês Aqui o Jair, o cunhado do Jair está um pouco mais para baixo Hoje é uma quinta-feira à noite, deu um pouquinho de calor, amanhã tem previsão de chuva Estamos aí na beira da água, pescaria noturna Vocês sabem, se sair o peixe eu mostro para vocês Deixa o like aí, se inscreve no canal e vai acompanhando, vamos ver se sair um peixinho nessa noite aí Pô, pega essa então Jair acabou de pegar um aqui, está tocando a isca Jair estava pescando com fígado de galinha E eu estou pescando com minhoca Saiu um bonito aqui também na minha linha agora Vamos pegar mais, gurizada, vamos pegar mais que a noite promete hoje E aí, gurizada, o Fiote Largo pegou mais um aqui Mas o Jair abriu hoje Mais um jazinho na linha, gurizada, olha aí E vem mais por aí, segue acompanhando Olha aí, gurizada, saí do lado do Jair, o Jair estava muito largo lá Aí eu saí lá do lado, desci aqui na correnteza Peguei mais um pequenininho, mas peguei mais um Segue aí, hoje vai dar bom, gurizada Hoje vai sair o fritinho para nós aí Segue acompanhando aí, deixa o like no vídeo Daqui a pouco eu mando uns abraços aí Vai seguindo aí que vai dar bastante mundial hoje Aí pessoal, mais uma vez troquei de ponto E mais uma vez no primeiro arremesso na troca de ponto Saiu mais um Quarto meio do dia, já pegou uns 10 Saiu mais um, parece que eles estão batendo melhor no fígado de galinha Mas eu vou insistir com minhoca ainda Continuar assim cada ponto que eu paro Pegar um, vai dar o frito Esse Jundiazinho eu quero oferecer para os meus amigos O Guilherme e a Maria Os velhinhos da pesca Lá de Gravataí Um abraço muito forte, vocês tem um canal no Youtube Quem puder dar uma conferida Muito legal, muito bacana o trabalho deles também Dá aquela força para o pessoal que está iniciando agora Nós vamos marcar uma pescaria Eles vão vir aqui conhecer o Ricaí A gente vai pescar lá na região deles também Na Lagoa dos Quadros também Segue acompanhando o pessoal Vamos ver se sai mais Aê gurizada Pessoal, depois de um bom tempo aí Saiu mais um peixinho Esse aqui eu vou oferecer para todos os nossos inscritos da cidade de Parropilha Aí os Jundiazinho na linha Está crescendo o Frito Grisato Segue acompanhando que eu acho que vem mais Muito obrigado a todos que estão assistindo a esse vídeo E segue dando aquele apoio para os manos da pescaria Que a gente vai sempre fazer o melhor para vocês Muito obrigado e vamos ver se vem mais aí E aí pessoal Peguei um bonito agora aqui Em outro ponto Estava quase desanimando Saiu um bichinho bonito Pegou o Jair do meu lado Vamos ver se pegamos mais agora Peguei acompanhando Estava só pelo beicinho ali Quase que escapa Aí pessoal De novo Vim para a parte mais baixa do rio Mas demorou Demorou para sair Saiu um menorzinho aqui Mas dá para frito Já ele pegou mais dois bonitos E depois eu vou mostrar Saiu Agora estou A parte aqui mais seca Estou jogando do outro lado ali Um pouquinho mais longe Na correnteza E saiu esse aqui Vamos ver se vem mais Segue acompanhando aí Aí pessoal Desci mais um pouco no rio Tinha ido para Correnteza abaixo Que eu achei que estava enroscado Já tirei uns Blasfema aqui E aí o bichinho saiu E estava engatado aí Mais um ali Pegue acompanhando Vamos ver se pegamos mais E aí pessoal Aqui o lugarzinho Estou numa queda d'água Forte aqui Acabei de Puxar o celular aqui Para gravar Acabei de perder um jundiá Mas vou insistir aí Estou jogando aqui No cantinho Do ladinho aqui Mas olha aí Que queda d'água Por enquanto Não saiu nenhum Mas é um lugar Propício para pegar Um bigodudo aí De respeito Consegui ver Se sai o bichinho aí Aí gurizada Vamos encerrar Essa pescaria Curtinha aí Peguei oito Jundiazinho O Jair pegou bastante Se der Eu vou tirar uma foto Depois para mostrar Para vocês Muito obrigado A quem acompanhou Até aí Eu falei Vídeo curtinho Em breve A gente faz mais Muito obrigado E até a próxima É que rendeu A brincadeira Tchau